Música Pais de legionários da legião Mirim de Marília estão preparando uma grande manifestação quanto da votação do projeto do prefeito Daniel e do vice Tato prevendo a substituição da legião Mirim por uma empresa terceirizada para a exploração do estacionamento na região central de Marília chamada Zorazo seria na prática o fim da legião Mirim de mais de 40 anos sob responsabilidade do Lions com um belíssimo trabalho social os legionários começam a carreira profissional exatamente na venda de cartelas o projeto prevê um sistema digital com uma empresa terceirizada do que na prática segundo os pais realmente iria representar o fim da legião Mirim de Marília o projeto prevê também estacionamento de motos cobrado cobrado na região central da cidade polêmica o projeto está na câmara municipal e deve ser votado agora na volta dos vereadores ao trabalho ordinário a partir do mês de fevereiro lei chimariose a presidente da união protetora dos animais de Marília Elizabeth Carvalho volta a denunciar que a prefeitura está sendo omissa num controle maior dos cães e da própria doença que é grave a lei chimariose por telefone Elizabeth falou ao 4 notícias está ocorrendo 2018 começa com uma má notícia a prefeitura interrompeu o programa de castração a baixo custo por 60 reais o tempo indeterminado e nós procuramos falar com a secretária da saúde a senhora Cátia por telefone mas ela não deu retorno para explicar agora conversando com as clínicas veterinárias credenciadas sabendo que a prefeitura faz dois meses não entrega alguns itens do kit cirúrgico como anestésico, luvas, completas cirúrgicas que são itens básicos para se fazer uma castração agora interromper esse programa é gravíssimo porque só no ano de 2017 foram 15 pessoas contaminadas pela lei chimariose quando no governo anterior dos inícios foram 16 ao longo de 4 anos e a castração em massa acaba sendo o principal instrumento para combater essa doença que é perigosa para crianças, idosos, pessoas com baixa imunidade então o avanço da lei chimariose, 15 casos, só no ano no governo Daniel significa que ele não está tendo sucesso no combate a essa doença porque ele não está investindo no combate ao mosquito por exemplo, abriu concurso da prefeitura e não abriu vaga para veterinários lá tem 100 veterinários na zoonose que mal dão conta da rotina que faria demais veterinários, ou seja, não está investindo e agora o que a gente ouve rumores que a prefeitura interrompeu porque ela está apostando no projeto de lei do Código Sanitário que é de autoria do vereador Marcos Deventes que vai trazer a carrocinha em dúvida de multas sobre a população ou seja, a prefeitura não investe e quer julgar a culpa da leishmaniose sobre a população, multando ela infelizmente, em 2018, a perspectiva não é boa porque a progressão da leishmaniose é geométrica em 2017, por um que provavelmente, já estatisticamente, vai ser umas 40 pessoas e é uma doença fatal gravíssima, a leishmaniose gravíssima para o animal como também para o homem aliás, informação, confira porque a leishmaniose é grave você já ouviu falar em leishmaniose? ela é uma doença infecciosa, mas não contagiosa que pode se manifestar na pele ou acometer diversos órgãos do corpo por isso, saiba agora o que é e quais são as causas desse problema que é comum ao homem e ao cão a leishmaniose é uma doença parasitária ela é causada por um protozoário que se chama leishmania e causa uma doença ou na mucosa, que é de pele ou se não, uma doença disseminada, que a gente chama a leishmaniose é considerada uma zoonose ou seja, uma doença dos animais que pode ser transmitida ao homem tudo acontece a partir da picada desse mosquito o chamado flebótomo também conhecido como birigui ou mosquito palha a fêmea dessa espécie precisa de sangue para amadurecer os ovos para isso, ela o suga de outros indivíduos como o cachorro, por exemplo mas se esse sangue estiver contaminado com o protozoário o inseto também se infecta assim, quanto mais pessoas ele picar mais a doença se dissemina mas será que os animais que já têm a doença também podem transmiti-la? o especialista afirma que não o cachorro não transmite diretamente para o homem o que pode acontecer é que o cachorro a gente chama que ele é um cachorro reservatório o que seria? o mosquito pode picar o cachorro porque o cachorro tem a doença e lá e no homem transmitir para o homem então ele pode ser um reservatório da doença existem dois tipos mais comuns de leishmaniose o primeiro atinge a pele e as mucosas podendo causar lesões sérias que também podem deixar cicatrizes outra mais grave é a forma visceral nela, os parasitas se disseminam pelo corpo concentrando-se no baço, no fígado e na medula óssea a gente tem dados aqui nacionais que em torno de 5 a 10% das pessoas que têm leishmaniose visceral morrem se você não tratar pode chegar até 90% dos casos então é uma doença grave a tegumentar geralmente é muito difícil evoluir para o óbito a pessoa morrer por causa da leishmaniose tegumentar a leishmaniose é um problema de saúde pública portanto se você ou seu cachorro a contraírem o ministério da saúde deve ser notificado com isso pode ser controlar os casos no país mas se seu cachorro for diagnosticado infelizmente a medida deve ser a eutanásia para evitar o aparecimento de novos casos por isso, a prevenção é a melhor arma contra essa doença evite construir casas e acampamentos em áreas muito próximas à mata faça dedetização sempre que for indicado pelas autoridades de saúde e evite banhos de rio ou de garapé quando localizados muito perto de matas para saber mais sobre leishmaniose acesse minhavida.com.br é uma questão realmente muito séria e como foi colocado problema de grande responsabilidade em termos de saúde pública e agora uma matéria especial porque nós precisamos ter cada vez mais respeito para com os animais um grande exemplo você pode observar nessa matéria o cuidado no preparo da comida de capitul e ambrosio é uma forma de retribuir o carinho e a ajuda que dona Aida recebe dos cães desde que sofreu um aneurisma há três anos para mim é um filho inúmeros estudos abordam como a nossa relação com animais faz bem à saúde um deles publicado recentemente nos Estados Unidos destaca os passeios com cachorro como uma boa maneira de proteger o sistema cardiovascular dos idosos a melhora no equilíbrio e o fortalecimento da musculatura são outros dos benefícios dessa atividade tem a questão da sociabilidade primeiro quando você sai com o cachorro para fazer uma caminhada o animal facilita essa empatia muitas vezes até puxar conversa com uma pessoa uma pessoa com outra na rua você tem uma oportunidade de aumentar uma rede de contato uma rede de suporte pessoas da terceira idade que tem cachorro caminham 23 minutos a mais do que as que não tem de acordo com o levantamento feito na Inglaterra seja qual for o bicho de estimação a probabilidade de que a convivência com ele seja positiva é grande cada dia é um estudo novo que sai que reforça esses indícios mas na prática o que a gente vê é uma relação muito gratificante muito benéfica da relação dos animais com os idosos o transporte coletivo em Marília continua gerando polêmica usuários continuam cobrando do prefeito Daniel e do vice Tato o fechamento do terminal a volta das catracas ao terminal rodoviário urbano e também volta do passe integrado e do passe estudantil como era antes aliás, depois da abertura do terminal rodoviário urbano realmente o local ficou uma verdadeira bagunça está realmente problemática a situação em meio a tudo isso Sorriso e Grande Marília continuam reivindicando o aumento da tarifa Ministério da Saúde tem novidade com relação aos suplementos alimentares confira qual é os chamados suplementos ou complementos alimentares já são comuns nas academias e entre os praticantes de esportes são substâncias que prometem melhorar o desempenho e a saúde o mercado tem muitas opções para atender os diferentes tipos de consumidores esta enfermeira pretende competir como atleta e usa dezenas deles sempre alguém da academia que fala né a gente vê aquele pessoal mais assim da maromba mesmo pessoal que treina aí a gente conversa o que você está usando eles falam a proteína e tal você usa esse BCAA antes e depois do treino aí a gente pega as indicações e vai e compra e aí quando eu fui me adentrando mais nisso e querendo realmente competir que eu vi a necessidade de ter uma pessoa para poder encaixar os meus suplementos mas nem todo praticante é adepto ao uso de suplementos esse treinador de crossfit um tipo de ginástica garante que consegue força e desempenho apenas com uma alimentação balanceada para mim suplementação eu prefiro achar toda a suplementação dentro da minha alimentação que hoje em dia já é possível né são diversas marcas, composições, categorias e nem sempre é claro o que vai em cada uma dessas embalagens ou em que caso essas substâncias são necessárias é para garantir a segurança do consumidor que a Anvisa está propondo um novo marco regulatório para os suplementos alimentares primeiro a gente precisa ajustar a alimentação a alimentação precisa estar impecável para daí o suplemento contribuir ele tem que ser a cereja do bolo eu acho importante a regulação nesse sentido para que a gente tenha conhecimento do que realmente está sendo ingerido em cada composto que é oferecido no mercado a Aline não sabia que os suplementos ainda não são regulamentados na opinião da enfermeira a ação da Anvisa vai ser importante para os consumidores quando tem registro de Anvisa ela olha né vê se todos como é que foi desde o processo da fabricação até a exposição do produto então todos tem que passar por as etapas corretas né então acho que isso vai ser realmente essencial e eu achava que era então assim realmente para mim é uma surpresa não ser regulamentado então acho que agora vai começar também o uso mais nacional e a Anvisa vai pegar no pé mesmo né para ver se está tudo certinho uma vez lembrando você que tem veículo placa final 4 nesta sexta-feira é dia de pagar IPBA cota única desconto de 3% ou então primeira parcela para quem optar pelo parcelamento caminhoneiros que quiserem pagar com desconto em cota única também placa final 4 nesta sexta-feira e você que é fã do rádio e das emissoras de rádio tem informação importante que vale a pena conferir emissoras de rádio AM que perderam o prazo de migrar para a FM vão ter mais uma oportunidade para fazer a mudança um novo decreto será publicado pelo governo estabelecendo um prazo de 180 dias para as emissoras fazerem a migração ainda neste ano a informação foi dada pelo ministro Gilberto Kassab no programa por dentro do governo produzido pela TV NBR nós daremos a partir da publicação do decreto do presidente da república 180 dias para que as rádios possam se inscrever para fazer essa migração uma das prioridades para o governo na área de comunicação é o programa internet para todos e com o lançamento do satélite geostacionário brasileiro feito no ano passado a banda larga vai chegar aos locais remotos do país escolas e postos de saúde vão contar com conexão de alta velocidade ainda em janeiro o governo vai firmar convênio com os primeiros 300 municípios sempre que comparamos por exemplo a vida de uma criança que teve na sua casa na sua escola internet com a vida de uma criança que não teve na sua infância na sua casa na sua escola internet é evidente que a criança que teve essa oportunidade ela vai ter uma vida com muito mais oportunidades ela vai ter sido muito mais bem preparada essa é a razão de nós entendermos que esse programa internet para todos é um dos programas mais importantes de inclusão social no país hoje o ministro anunciou também que nos próximos dias o presidente Michel Temer vai assinar o decreto que regulamenta o marco legal da ciência, tecnologia e inovação a lei sancionada em 2016 simplifica licitações e importações e favorece o trabalho e remuneração de pesquisadores do setor público regras que agora serão detalhadas e poderão ser aplicadas na prática vou dar um exemplo importações de insumos todos sabem o quanto é burocratizada a importação o quanto às vezes ela atrapalha ou até faz com que uma pesquisa possa ser totalmente perdida então nós agilizamos esse processo numa parceria com a Receita Federal com o Ministério da Fazenda e exemplos como esse que tem uma importância muito relevante são abordados nessa regulamentação e com isso permitindo avanços notáveis na estruturação de políticas públicas voltadas à ciência brasileira 4 notícias oferecimento Taust faz toda a diferença Oral Center avançado em implantes e estética E aí Obrigado.